Achei de cor as promessas que deixámos por cumprir Se somos um do outro o que falta para seguir Por um rumo mais certo que nos deixa aconchegar Cuidar de nós bem de perto, pôr o mundo a girar Somos um mal maior, somos contradição Somos um por menor, eu tiro-te o ar, tiras meu chão Somos um mal maior, somos contradição Somos um por menor, eu tiro-te o ar, tiras meu chão Sei de cor o teu cheiro, o teu compasso a respirar Adoro cada defeito, até o que faz magoar Entre o riso eu dou cura, o sim, o não, o bem e o mal Somos dor que perdura, mas que faz bem afinar Somos um mal maior, somos contradição Somos um por menor, eu tiro-te o ar, tiras meu chão Somos um mal maior, somos contradição Somos um por menor, eu tiro-te o ar, tiras meu chão Somos um por menor, eu tiro-te o ar, tiras meu chão Somos um por menor, eu tiro-te o ar, tiras meu chão Somos um por menor, eu tiro-te o ar, tiras meu chão Somos um por menor, eu tiro-te o ar, tiras meu chão Somos um por menor Eu tiro o teu ar, tiras-me o chão Somos uma maior Somos contradição Somos um por menor Eu tiro o teu ar, tiras-me o chão